A recepção dos participantes do projeto Capacita Pai foi marcada por um delicioso jantar, servido pela Federação Estadual das Apais aos representantes de mais de 40 entidades. A congratulação pelas inúmeras iniciativas desenvolvidas em Rondônia estreitou ainda mais os laços de amizade entre os profissionais, a fim de fortalecer e garantir excelência nas ações em cada cidade. O jantar não foi o prato principal. Diante do banquete de conhecimento do projeto Capacita Pai, promovido pela Federação Nacional das Apais. Hoje nós falamos assim, estamos sentindo assim, privilegiados por estarmos recebendo aqui quase 40 apais do Estado e nessa oportunidade também recebendo o presidente Sr. José Turós, que atua em Brasília, fazendo aí o seu trabalho a nível nacional, vindo também com uma equipe de profissionais para que nós possamos fazer um estudo nesses dois dias com o título, né, Apai Capacita Brasil e Rondônia está nesta sétima edição da capacitação. Então isso é de grande valia para nós profissionais continuarmos fazendo aí o atendimento à pessoa com deficiência e garantindo a elas cada dia mais a sua qualidade de vida. Apresentações musicais e culturais com alunos da Apai deram início ao encontro. Rondônia é o sétimo Estado a receber o treinamento do projeto Capacita Pai, da Federação Nacional das Apais, que tem por meta alcançar todas as unidades da federação, integrando as instituições por meio de ferramentas ofertadas para ampliação e aprimoramento da defesa dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A capacitação da Apai vem trazer então as novidades que as outras Apais já estão aplicando no Brasil, que visa essa inclusão social do nosso público, das crianças e adolescentes que têm com deficiência intelectual e múltiplas. E toda a ferramenta que vem para somar é sempre bem-vinda? Sim, e nessa eles têm um projeto muito interessante que é a inclusão para trabalho. Então é mostrar que os nossos alunos da Apai, eles não são pessoas que não vão ter um desenvolvimento. Tem desenvolvimento e tem enquadramento também profissional. Então é muito interessante ver a utilização e o espaço que eles podem ocupar, tendo os incentivos e os tratamentos adequados, que é o que a gente consegue ter aqui na nossa Apai. Muito importante para a Apai de Paraná, esse Capacita Brasil, para capacitar os professores, toda a equipe da Apai, para fechar o ano com chave de ouro. Através desse encontro, a proposta da Federação é proporcionar conhecimentos que melhorem a gestão administrativa financeira institucional. com técnicas especializadas, aplicada nas áreas de assistência social, saúde e educação. Com ênfase na adoção de novos procedimentos, de interação e integração, com políticas públicas e oportunidade de convívio aos integrantes da rede Apai Brasil. A expectativa nossa é que essa capacitação redunda em programas e projetos para que a gente possa alavancar outras atividades das Apai. Por exemplo, a capacitação para o mercado de trabalho. Hoje, as Apai do Brasil já incluíram mais de 16 mil pessoas no mercado de trabalho. Então tem todo um critério, uma metodologia para treinar pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Não só no caso da deficiência intelectual da Apai, mas a Apai também pode prestar serviço. Por exemplo, a pessoa cega, surda ou deficiente físico também. Na área da saúde, que às vezes a Apai não tem acesso ao recurso público, nós temos um médico que está conosco, que dá todas as diretrizes para ir à busca de recursos para fazer programa para atender essas pessoas. Na área da educação também, na área da assistência social, programa voltado ao atendimento da pessoa e também às suas famílias. O evento já realizado no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Pará, Maranhão e Amapá vai centralizar ações do Norte e Nordeste. O projeto multidisciplinar vai garantir possibilidade aos integrantes da rede Apai Brasil de se adequarem às normas vigentes nos atendimentos das políticas públicas inerentes à atuação das Apais, além de permitir conhecer práticas de gestão que induzem as entidades à adoção de novos conceitos e fortalecimento de ações por meio de parcerias com as Apais. A capacitação tem uma importância, é de grande relevância para o movimento, porque assim, ela nivela e padroniza os trabalhos da Apai em todos os municípios do Estado e em todo o Brasil, na verdade, é um anivelamento para que o aluno que está aqui, o atendido da Apai de Giparaná, o mesmo atendimento que ele recebe aqui, ele vai receber em qualquer município do Estado ou em qualquer lugar no Brasil. Graças a Deus, nós temos uma parceria salutar com as Apais através do Rondoncap. E sabe, eu gosto de dizer sempre, Wilson, que essa parceria, ela é uma parceria que multiplica, porque assim, cada vez que as pessoas selam o Rondoncap, elas estão colaborando com as Apais. Então, não é uma parceria apenas do Rondoncap, é uma parceria da sociedade, da comunidade rondoniense.